Israel. Depois dessa reunião, Biden e Netanyahu se encontraram com famílias de reféns em Gaza. Em uma coletiva, depois do encontro, os familiares disseram que se sentiram mais otimistas e que o governo dos Estados Unidos e o premier israelense se comprometeram a não perder mais tempo e concluir o acordo de cessar fogo. A terceira reunião do dia foi entre Netanyahu e Kamala Harris. Importante destacar aqui a separação, ela ter escolhido se encontrar sozinha com o primeiro ministro israelense. Kamala Harris abordou a situação humanitária em Gaza, dizendo que Israel tem o direito de se defender, mas a maneira como faz isso importa. Ela completou dizendo que não ficará em silêncio sobre o que está acontecendo em Gaza e disse que está mais do que na hora do o acordo de cessar fogo ser finalmente fechado.